Homem do Sul no Baredão e avisa que o Walter chegou Prepara pro swing, Everardinho, coloca no molho, vai Eu disse, ela me falou que quer rave bebida, quer barana pra brinca, na brisa, na brisa E no bailão, onde a festa acontecia, ela me chamou lá no canto e disse Toma uma balinha, vê se pode, e vê se pode Eu encostar no gamarote, só ter como o diólogo, e vê se pode, e vê se pode Eu encostar no gamarote, só ter como o diólogo Eu disse, ela me falou que quer rave bebida, quer barana pra brinca, na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave bebida, quer barana pra brinca, na brisa, na brisa E no bailão, onde a festa acontecia, ela me chamou lá no canto e disse Toma uma balinha, que hoje tem balde, tá cheio de gatinha, e no bailão, onde a festa acontecia, ela me chamou lá no canto e disse Toma uma balinha, e vê se pode, e vê se pode Eu encostar no gamarote, só ter como o diólogo, e vê se pode E vê se pode, e vê se pode E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no gamarote, só ter como o diólogo, e vê se pode E vê se pode, e vê se pode Eu encostar no gamarote, só ter como o diólogo Sabe quem é a música mais aleatória que existe no meu forró? Poesia de Walter juntamente com Everardinho que produziu Escuta aí O cachorro já latiu, a festa começou Só que hoje eu tenho uma consulta com o doutor Cerveja tá no copo, vizinha acordada Fui tomar ban de praia e não passei lá na farmácia Eu não tô entendendo nada, o que que tu quer que eu faça carrabá? Eu não tô entendendo nada, o que que tu quer que eu faça carrabá? Quer sentada? Delicada? Com cara de anjo ou cara de safada? Eu não tô entendendo nada, o que que tu quer que eu faça carrabá? Quer sentada? Delicada? Com cara de anjo ou cara de safada? Eu não tô entendendo nada, o que que tu quer que eu faça carrabá? E o cachorro já latiu, a festa começou Só que hoje eu tenho uma consulta com o doutor Cerveja tá no copo, vizinha acordada Fui tomar ban de praia e não passei lá na farmácia O cachorro já latiu, a festa começou Só que hoje eu tenho uma consulta com o doutor Cerveja tá no copo, vizinha acordada Fui tomar ban de praia e não passei lá na farmácia Eu não tô entendendo nada, o que que tu quer que eu faça carrabá? Eu não tô entendendo nada, o que que tu quer que eu faça carrabá? Quer sentada? Delicada? Com cara de anjo ou cara de safada? Eu não tô entendendo nada, o que que tu quer que eu faça carrabá? Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Fala o filho de amandado, sabia que não podia fazer isso, macho? Escuta aí! Prostituto, vagabundo, não vale nada Te de cara insacionada, recusada Você na rua, eu em casa Naquela tarde, insacionada, não é a meia Hoje a gente larga Quem quer largar, não passa A noite acordada e será pelada Fala aqui, esperando pra dar uma citada Quem quer largar, não passa A noite acordada e espera Tá esperando peladinha, né bebê? Esperando pra dar uma citada Fala que espera que eu tô chegando E toma, e toma, e vai Espera, vai beber Espera que o salvinho tá chegando E toma, e vai E toma, toma bebê Fala que espera que o valtinho tá chegando E toma, e toma, e toma E vai, vai beber E espera que o valtinho tá chegando E toma, e toma, e toma Vai, bebê Fala que espera que o valtinho tá chegando Fala que espera que o valtinho tá chegando E toma, e toma, e toma, e sai Que você não tem que largar, não é a meia Quem quer largar não passa, a noite acordada, espera a pelada Esperando pra dar uma sentada Quem quer largar não passa, a noite acordada, espera a pelada Esperando pra dar uma sentada Espera que eu tô chegando, toma, e vai, e toma, e toma, e toma, bebê Espera que o voltinho tá chegando, e toma, e toma, e toma, vai, bebê Ela quiser, ela quiser, tudo que eu vou E toma, e toma, e toma, e toma, vai, bebê E será que a minha querida, e toma, e toma, e toma, vai, bebê E no meu dinamo três, são os melhores iPhone, você encontra lá Vale, Milski, vale, Milski, isso é Valter No baile nós é mídia, no baile os vendo a marola, planta o balão Acende, puxa, prende, solta, no balão, tá o copão, com isso que é de burro Na outra o lança, perco, comentei mais um Sente o swing, vai! E no baile nós é mídia, no baile nós é manona, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no balão, tá o copão, com isso que é de burro Na outra o lança, perco, comentei mais um Com o tênis é meu, choguei o boneco atrás Não sei se hoje vou te laforça, mano, o trecal, vem praia E as vestinhas me olhando, piscando o beijinho E eu transando aquele pique, arrastei pra mim Deixei na boca dela, botei sem compromisso O baltinho onde ele passa, nunca é esquecido Tem no baile nós é mídia, no baile nós é marola, aperta o balão Acende, puxa, prende, solta, no amor, tá o copão, com isso que é de burro Na outra o lança, perco, comentei mais um Com o tênis é meu, choguei o boneco atrás Não sei se hoje vou te laforça, mano, o trecal, vem praia E as vestinhas me olhando, piscando o beijinho E eu transando aquele tipo, arrastei pra mim Deixei na boca dela, botei sem compromisso O baltinho onde ele passa, nunca é esquecido Botei na boca dela, meti sem compromisso O baltinho onde ele, ele coloca aquela música, vai, vai Vai rapidão, tão, tão, ele é rapidão, vai rapidão, tão, tão A música de hoje em dia é tudo parecida, né, mano? Sai, Jovem! Sou um irmão Ser não aviso pro meu coração Estava passando só de visita E o lance acertou passageiro E o ave na vida iria beber para mim Eu ia fazer diferente, barro lindo, pediu e ele não pede, ele manda Lá vem a roupa, arigão, mais lindo você, tá enfriado em mim De geral, na casa do coração esquece, fui no suco a minha casa, comprei a beijão que o meu acabou A material de limpeza limpa sujeito, não limpa amor Lá vem a roupa, arigão, mais lindo você, tá enfriado em mim De geral, na casa do coração esquece, fui no suco a minha casa, comprei a beijão que o meu acabou A material de limpeza limpa sujeito, não limpa amor Não limpa amor Dominando a brilhica, bora, pimp de cara aí Coração, aviso pro meu coração, que estava passando, só de visita Lá vem a roupa, arigão, mais lindo você, tá enfriado em mim De geral, na casa do coração esquece, fui no suco a minha casa, comprei a beijão que o meu acabou Mais material de limpeza limpa sujeito, não limpa amor Mais material de limpeza limpa sujeito, não limpa amor Mais cilindro você, tá enfriado em mim De geral, na casa do coração, que o coração esquece, fui no suco a minha casa, comprei a beijão que o meu acabou Mais material de limpeza limpa sujeito, não limpa amor Não limpa amor E seu mal tem um bom razão Não limpa amor Bora doutora Tressa Lanay, a mulher que cuida do meu sorriso Tem amores Tem amores da vida que não são pra vida E nesse caso eu e você, somos a prova viva Tem comércio que o fim me passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não ficou E apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Então mesmo que sair da tua vida, você não livra medo E apesar de não valer o álcool, que eu tô bebendo E mesmo que você ligar o foda-se, você continua cero Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso prazer, infelizmente, não ficou E apesar de não te incomoder com o meu sofrimento Então mesmo que sair da sua vida, seja um livramento E apesar de não valer o álcool, que eu tô bebendo Mesmo que você ligar o foda-se, você continua cero E a maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos E oi bebê, me diz onde cê tá que eu tô aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Igual a gente é sempre assim E te liga, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avogado Pensando e sofrendo depois do calor E eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avogado Pensando e sofrendo depois do calor É esse que tu gosta É esse que tu gosta Eu tô querendo relembrar Coloca o chortão pra mim, o chortão vai Calopa, calopa, calopa Calopa, 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 calopa Eu te ensino de beber Me diz onde cê tá que eu tô aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você E com a gente é sempre assim Eu te liguei Tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avogado Pensando e sofrendo depois do calor Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo de avogado Pensando e sofrendo depois do calor A tua sentada no meu colo de avogado A tua sentada no meu colo de avogado Eu tô querendo relembrar Olha o chortão É, agora pra cima, vai Aí sim Alexandre o Simplício, meu moreno Bora, doutor Caio, bora, doutor Caio O doutor das bichas Se tu não quer com nós, já tem misera Eu dou conta de reserva E você não, não faz ideia E como é a cidade dela, baby E você é uma cintela, ela Mas eu prefiro corrompido dela É bloco e bloco, não No conta de reserva é bloco e bloco Aquele jeito, aquele jeito, vai É bloco e bloco Dando conta de reserva é bloco e bloco É bloco e bloco, bloco e bloco É bloco e bloco E bloco e bloco Eu tenho contra-te reserva E você não, não faz ideia Como é a cidade dela E você é uma cidade dela Mas eu prefiro porque o dela é melhor É bloco, bloco nela No contato de reserva É bloco, bloco nela no contato É bloco, bloco nela No contato de reserva É bloco, bloco nela Saiu, viu? É bloco, 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 bloco É bloco, 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 bloco Troque, troque, né? Tô contadinho. É verdade que produziu. Gostou? Ele é o Guilherme do Varejão. Daniel Baceno. O W3C, é verdade, Viana. Vale, meu senhor. Salve, Moreira! Namorar não pode. Agora é só sarradinha. E não quero mais namorar. E tá chegando. Tá bem prestinho, viu, carnaval? Igual fiz com a minha ex. Eu vou fazer com a atual. E ela vai ganhar o tchau. Flangris, meu príncipe, sabe como é? Agora é sarradinha. Eu disse, namorar não pode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. O nosso sentimento é só um grupo de pagode. Agora é sarradinha. 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 O namorar não pode. E nosso sentimento é só um grupo de pagode. É, Douglas Alcântara. Sentimento é só um grupo de pagode, viu? E o nome de Balibisc. Saí, meu. Balino Varejão, Baracana, aqui. Darriel Bacelo. É Verade que produziu. Eu disse, não quero mais namorar. E tá chegando o caramal. Baracanquim. Talvez pra minha ex. Eu vou fazer com a tua alma E ela vai ganhar o chão Como um presente de mim Agora é só minha traga de pedido E namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode O nosso sentimento é só um grupo de Carabal já tô sabendo, viu Julio Oceno Cubuzinho, se prepara que esse carabal vai pegar pressão Sou o Barreco Complexo, esse Nicolás, o melhor do Vale do Gru Sai, Tune Para Fabricinho, o homem de Bela Cruz Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto é da Olha, quer namorar comigo? Tá de brincadeira, né? Ele é da putaria, gostou, Igor? E tu quer, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto é da Eu sou botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só descuta, descuta Nas patariasinhas, só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só descuta Agora pra cima, eu tô no mundo bagaço Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, olha que eu sou da putaria Eu não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, eu quero é cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto é da Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não gostei, viu, Davi? Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto é da Eu sou botada nas sapadinhas Só descuta, descuta Nas patariasinhas, só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só nas futas, 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 futas Aliásinha, só botada nas cachorras, botada nas sapadinhas Só descuta, descuta Sabe que já tá na boca da galera, viu? As raparigas gostam do sucesso, meu Hoje a gente se acaba no gin Ai, Walter Olha aqui o paredão topado, curtindo o desmantelo De longe escuta o grito, menino sai do bem O Walter tá chegando, o rei do ponteiro Avisa essa barriga que eu vou gastar dinheiro O paredão tá matando, curtindo o desmantelo De longe escuta o grito, menino sai do bem O Walter tá chegando, o rei do ponteiro Avisa essa barriga que eu vou gastar Amor, meu celular quebrou Vacilar na W3CEL, escolha um que o cara que entra lá Eu queria tanto desopilar Nesse fim de semana o Jordão te leva em Noróia E gosta, gosta, gosta Nossa barriga gostando aqui Gosta, gosta, gosta Enquanto cai, gosta, gosta, gosta O homem de Cancun Gosta, gosta, gosta Manacó do Batinho Gosta, gosta, gosta Mas a barriga gosta, gosta Quando o Rodinho se encosta, gosta, gosta Mas a barriga gosta, gosta Quando a fã do Valdinho se encosta Gravando tudo e produzindo tudo É verdade, produzindo Olha que o paredão topado Fugindo o desvadeiro De longe escuta o grito, menino O Valdinho tá chegando O rei do ponteiro Avisa essa barriga que eu vou gastar Queria tanto desopilar Meu parceiro Ebson do Motel Delírio vai te dar Queria andar de lanche antes de ver, amor Aí tu já sabe, né? Lindo! Para que gosta, gosta, gosta Tá na casa a barriga Gosta, gosta, gosta Quando o Rodinho gosta, gosta, gosta Mas a barriga gosta, gosta, gosta Quando o Rodinho perde, gosta A chama, a safariga parte tudo na cama Mas a barriga gosta, gosta, gosta Quando o Rodinho gosta, gosta Tá na casa a barriga gosta Essa é a que toca em todos os paredões Todas as águias E também todos os discos de MPT É o Valdinho Tchau, tchau! Tchau, tchau!